O prazo para as convenções partidárias acabou ontem, mas ao contrário do que determina a lei eleitoral, algumas pontas ainda permanecem abertas das chapas majoritárias. No campo oposicionista, o primeiro suplente de senador ainda não foi indicado pelo PDT. Fala-se no nome de Marcionizer, mas este não tem o aval de Roberto Rocha. Por outro lado, a chapa governista que contava com o vice do PT, agora aguarda a resposta do presidente da Assembleia, Arnaldo Mello. Lobão Filho dava como certo o nome dele, mas logo o deputado fez questão de informar que ainda está avaliando o convite. Para Arnaldo Mello abrir mão da sua sétima reeleição, será preciso garantir a eleição de alguém para desfrutar seu espólio político. No caso, sua filha, Nina Mello, filiada ao PEM. Eis a questão. O presidente do PEM, J. Pinto, de olho em sua própria reeleição na Assembleia, pode vetar a filha de Arnaldo, sem contar que o PEM ainda sonha com a vaga de vice. Também vale lembrar, sobre a chapa governista, que o nome de Raimundo Monteiro do PT, na primeira suplência, não é unanimidade, já que consta na lista de ficha suja do TCU. O problema é que deixar a definição da chapa para o último instante do prazo de registro das candidaturas que encerra neste sábado é correr sério risco de impugnação. Marco Saldanha para o Portal TV Guará.